Agora, eu gostaria de passar a palavra para o José, da Americanet. Ele também tem uma experiência bastante interessante, que eu acho que muitos de vocês poderão mirar, em função de como está explorando a economia digital para os negócios. Vou falar um pouquinho da Americanet, aqui para alguns de vocês já ouviram falar. É uma empresa que nasceu um pouco mais de 20 anos atrás. Nós iniciamos no mercado de outsourcing de TI, consultoria de redes. E o interessante é que no DNA da empresa está sempre a inovação, está sempre a busca por novos mercados. Então, a Americanet, nascendo desse mercado de consultoria, nos tornamos provedores, começamos a construir nossa rede de rádio frequência. Na sequência, obtivemos nossa licença de voz, rede de fibra ótica. Hoje já são mais de 12 mil quilômetros de rede espalhada no Brasil, mais de 255 cidades atendidas. E temos um desafio muito grande agora para o próximo ano, que é iniciar a nossa operação de celular. A Americanet é focada no atendimento ao mercado corporativo, basicamente. Iniciamos uma experiência bem sucedida, que é atacar o mercado residencial, há cerca de dois anos atrás. Sempre levando uma experiência diferenciada para o usuário, ou seja, fazendo o conceito fiber to the home, levando banda larga, levando telefonia fixa. E um pouco mais de um ano atrás, aproximadamente, nós já antecipamos o que hoje é uma tendência do fale limitado. Os nossos clientes no residencial todos já têm linha ilimitada, já falam à vontade, os nossos clientes corporativos já desfrutam dessa qualidade. E o que a gente vê aí para os próximos anos, no que diz respeito a telecomunicações? Os nossos colegas aqui, o Paulo. Inclusive, nós temos visto, estamos falando muito sobre gestão de pessoas, estamos falando de relacionamento, estamos falando de atendimento a clientes, estamos falando de TI, Big Data, Analytics, estamos falando de telecom também, que, aliás, todos aqui conhecem bem. E nós entendemos que, no nosso mercado, o mercado de telecomunicações, nos próximos anos, a telefonia fixa ou a telefonia móvel, a única diferença do terminal é que ele é conectado por um cabo. Não mais vai haver diferença se você está em um device com fio ou sem fio. Os serviços que vão aparecer, a gente sabe que a nossa missão em criação de produtos está voltada independente do tipo de terminal que esse assinante está usando. Nós temos que conectá-lo à rede, temos que colocá-lo na internet, criar novos produtos e novas soluções.